Uau! Seja bem-vindo a mais esse episódio para o seu desenvolvimento. Hoje nós vamos falar de complexo de inferioridade e baixa autoestima. Como é que você dá um basta nisso tudo e transforma a sua vida, transforma seus relacionamentos. Porque, meu amigo, minha amiga, quando nós estamos nos sentindo muito inferiores com autoestima baixa, nossos relacionamentos desandão. Mas antes de eu falar o conteúdo, já chega chegando o dedo nesse like aqui, porque isso ajuda esse canal de conteúdo gratuito a crescer. Fala para mim, alguma vez na vida você já se sentiu inferior? Alguma vez na sua vida você ficou se comparando a outras pessoas e se diminuindo? Vamos falar então sobre esse tema hoje. Eu vou trazer para você três pilares da psicologia prática e aplicada no dia a dia para te ajudar a lidar com essas situações. Inclusive, essa é a primeira vez aqui nesse canal. Já seja super bem-vindo. Inclusive, conta aqui para mim nos comentários. É a primeira vez, segunda, terceira, quarta, quinta, não é? Mas se for a sua primeira vez, clica em se inscrever e depois clica no sininho, porque daí o YouTube vai te avisar toda vez que tiver vídeo novo no ar. Aqui no YouTube tem um monte de vídeos para você. Toda segunda-feira, meio de 30, a gente tem live no YouTube. Quinta-feira, meio de 30, a gente tem live no Instagram e na fanpage. Eu vou deixar aqui no comentário todas as redes sociais para que você possa ter um conteúdo para te ajudar a se desenvolver, a superar os desafios, a elevar a sua autoestima todos os dias. Está aqui na descrição todas as redes sociais. Ah, e no final desse vídeo, eu vou te contar uma dica assim, ó. Uau! Uma dica para você dar um basta na auto-sabotagem. E falando em dicas, dois recados importantes. Dois. No Instagram, eu tenho um quadro que eu chamo de Giresponde. Você manda a sua pergunta e eu gravo um vídeo de um minuto, que vira uma dica uau curtinha para você. É super importante você estar lá no Instagram também, para eu poder interagir com você de uma forma mais rápida, através, por exemplo, dos stories no Instagram. E a segunda dica é que tem pessoas que não sabem usar o WowCast. O WowCast é uma rede para você também ter aí o seu conteúdo, para o seu desenvolvimento, mas é só em áudio, tá? Então você... Aqui na descrição eu vou deixar o link para o Instagram, não. O link para o iPhone, o link para o Android. É só você clicar e aí você vai encontrar vários conteúdos. Faça o download dos conteúdos no seu celular quando você estiver online. E aí você pode ouvir tudo a hora que você também estiver offline. Então vamos lá. Três pilares para você lidar com esse sentimento de inferioridade e elevar a sua autoestima. Primeiro pilar é... Dê um basta no vitimismo e nos ciúmes. Pensamentos como... Ninguém me valoriza. Ninguém gosta de mim. Ninguém me dá atenção. Eu faço tudo pelo outro. A culpa sempre é minha. Esses tipos de pensamentos são pensamentos de vitimismo. Para com isso. Não vai te ajudar. Muda isso. Troque para pensamentos de que... Eu quero, eu faço acontecer. Eu sou uma pessoa de ação. Eu realizo o que eu quero para a minha vida. Eu faço acontecer. Eu quero, eu posso, eu vou. Ciúmes, ciúmes é o O para assim, acabar com a sua autoestima e te colocar para baixo total. Se você quiser que eu fale mais sobre ciúmes, põe aqui, hashtag ciúmes, que nos próximos vídeos eu falo para você. Segundo pilar, assuma o controle. Pare de delegar. Assuma o controle e cuide da sua autoestima. Como é que eu faço isso, Gi? Vou te contar. Se o outro me valorizar, eu vou me sentir mais feliz. Se o outro olhar para mim, eu vou me sentir mais plena. Para com isso. Esquece o outro. Faça por você. Cuide você do seu corpo por você. Cuide você da sua beleza, da sua saúde por você. Cuide, inclusive, da sua mentalidade. Quais são as coisas que fazem parte do seu dia a dia? O que você vê, o que você ouve, o que você estuda, com quem você conversa todos os dias? Gente, eu vou contar. Eu tenho uma lista de transmissão no WhatsApp. Inclusive, se você não faz parte, eu vou deixar um número aqui. Me manda um oi lá. E nessa lista de transmissão, eu mando toda semana um áudio exclusivo para o seu desenvolvimento. Então, tem conteúdo no YouTube, mas no WhatsApp é um conteúdo exclusivo, tá? Mas o detalhe é que eu recebo muitas mensagens de pessoas que se colocam na posição de vítima. Que se colocam de um jeito como que o outro está fazendo ela sofrer. Não, ó. Para com a posição de vítima e assuma o controle. Eu vou fazer por mim. Eu vou cuidar da minha saúde por mim. Eu vou me maquiar. Eu vou fazer a barba. Eu vou por mim. E faça tudo isso não como um objetivo da sua vida. Tipo assim, ai, alcancei o objetivo, pronto, agora tô nem aí, entendeu? Não, mas como um estilo de vida. Porque daí você vai fazer todos os dias e hoje melhor do que ontem sempre. Inclusive, esse é um desafio para você. Mudar esse seu estilo de vida. Não um estilo de vida sabotador, mas um estilo de vida que te empodera. Um estilo de vida que traga à tona a sua melhor versão. Topa isso? Deixa aí nos comentários, hashtag estilo de vida UAU. E falando em UAU, é super UAU o quê? Você compartilhar esse vídeo. Então, pega o link desse vídeo e manda para todos os seus amigos. Para ir para pagar e periquito para todo mundo. Para que outras pessoas também possam ter acesso a esse conhecimento da psicologia. E vamos para terceiro pilar. Blinde-se. Blinde-se contra os sabotadores externos. Aquelas pessoas que te puxam para baixo. Aquelas pessoas que te inferiorizam. Porque sim, você tem pessoas assim na sua vida. E eu também tenho. Mas blinde-se contra elas. E em especial, blinde-se contra a sua auto-sabotagem. Isso mesmo. Você pode ser o seu pior inimigo. Inclusive, conta aqui para mim nos comentários. Como é que você lida quando alguém do seu convívio te inferioriza. Conta aqui para mim. Como é que você lida hoje com isso? Isso já super me destruiu. De tão sensível que era. De tão insegura que eu era. Quando as pessoas vinham me criticar, eu ficava assim, sabe? Arrasada. Hoje eu vou falar para você que dependendo do dia, eu fico emputecida. Enfurecida, mas não mais arrasada. Sim, geram emoções em nós. O ponto é. Não é o que nós sentimos, mas como nós lidamos com essas emoções. E aí, eu tenho uma pergunta para você. O que é que a sua voz que te intimida? Que te diminui? Que te inferioriza? Fala. E o que é que a sua voz que te empodera? Que te ajuda? A sua melhor voz? Fala para você. Nós temos essas duas vozes. Você tem. Eu tenho. Todos temos. Mas você tem que prestar atenção. O que é a voz que te inferioriza? Fala. O que é a voz que te empodera? Fala. E aí, você decide qual voz você vai ouvir. Quer que eu fale mais? Como é que você controla essas vozes dentro de você? Deixa aqui nos comentários. Hashtag voz sabotadora. Que eu monto um novo conteúdo para a gente aprofundar sobre isso. E aqui, uma dica poderosa que eu falei que eu ia dar para você. Uma dica uau no final desse vídeo. É o seguinte. Pega a sua voz sabotadora e dê um apelido tosco. Um rótulo bem tosco para ela. A minha voz sabotadora, ela chama pernelongo. Fica lá na minha orelha. Que roiva. Então, eu falo, pernelongo. Fica quieto. Porque eu vou ouvir a minha voz sábia. Eu te convido a aplicar aí essa dica uau para o seu dia a dia. Que eu tenho certeza vai fazer a diferença. E aí? Contribuiu esse conteúdo? Deixa aqui. Hashtag contribuiu. Porque esse é um feedback super precioso. Eu amo ler os seus comentários. E isso me dá ânimo, gás, para eu trazer novos conteúdos mais uau ainda para você. Beijos. E eu te vejo no próximo episódio. Tchau.